Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma brincadeira chamada Acerte o Buraco. Vocês já ouviram falar dessa brincadeira? Sim ou não? Bom, Acerte o Buraco é uma brincadeira que consiste em acertar a bolinha em um determinado buraco. Uma brincadeira muito divertida que você pode dificultar fazendo alterações e inserindo pontuações ou até mesmo modificar os buracos feitos na caixa de sapato. A brincadeira de hoje precisa de muita coordenação motora, noção de espaço e destreza. O objetivo da brincadeira é rolar as bolinhas dentro da caixa de papelão e não deixar que elas caiam no buraco errado. Gostaram de aprender um pouco sobre o Acerte o Buraco? E que tal confeccionarmos nossa brincadeira? Primeiro, chame alguém que more com você para te ajudar a achar um local seguro, organizar os materiais que iremos utilizar e te ajudar a confeccionar o brinquedo. Agora, vamos precisar de uma caneta, uma caixa de sapato, uma tesoura sem ponta, três copos descartáveis e três bolinhas de papel. Agora, vamos confeccionar nosso brinquedo? Faça os três buracos na caixa de sapato um pouco menor que a boca do copo descartável. Agora, com os três buracos feitos, pinte o fundo de um dos três copos. Encaixe os copos nos buracos. Pronto! Nosso brinquedo foi confeccionado. Vamos brincar? O objetivo da brincadeira é rolar as bolinhas dentro da caixa de sapato e fazer com que elas caiam nos buracos que não estão pintados. Agora é sua vez. Chame alguém que more com você para brincar. A diversão é garantida. O que achou da nossa brincadeira? Por hoje é só. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho